Já aconteceu de você ficar mandando mensagem pra alguém e essa pessoa não tá dando nenhum mínimo pra você, não tá te dando atenção, às vezes só curte, às vezes nem responde, ou às vezes responde e demora pra caramba? Tem uma frase que eu aprendi recentemente, que é muito legal, que é, pare de mandar mensagem, porque você tá regando uma planta morta.